E aí eu parei pra pensar assim, uai, viver na sociedade eu acho que é mais ou menos igual essas formigas tá fazendo, né, todo mundo vivendo bem, vivendo bom assim, com todo mundo e fazendo as coisas que tem que fazer. E um dia será que nós, humanos grandão, assim igual nós somos, será que vamos aprender a viver a vida igual essas formiguinhas, sabe, porque a gente vê que são pequenininhas, mas ensinam uma grande lição de moral. Legenda por Sônia Ruberti